Bom, manos, eu tava aqui pensando e raciocinando, cara, como esse lugar tá lindo, né, velho? Tipo assim, tá muito bonito. E bom, mano, o que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo já passar o primeiro modo história aqui do rolezinho. E vamos embora, né, meu parceiro? Vamos passar o primeiro modo história aqui, ver como é que é e tal. Os Rerals, Rerals. Vamos aqui, planeta familiar, mano. É tipo um... Nossa, tem seis levels dessa vez. É tipo um DBZ 2.0, né, mano? Tipo, como se fosse uma nova versão de todos os mapas que a gente tá passando lá. Tipo assim, tô deduzindo que é isso, né? Pode ser que não seja, né? Bom, mas a gente vai agora com força, dá com os pés no peito, meu filho. Vamos que dá-lhe. Dá-lhe que dele que dole. Ó, mano, a gente tem vários personagens ali. Ó, tem até o Sheilong, mano. Será que a gente vai ter o Sheilong, mano? Pensa que daí dele, o personagem do Sheilong, mano. Ia ser brabo. Mas vamos lá. Quero ver como é que eu vou passar, mano. Nossa, faz tanto que eu não jogo que, olha, vai ser uma vergonha. Deixa eu já selecionar o normal aqui já. Já vou colocar a bulminha. Eu só preciso ver exatamente de onde vai vir. Mas... É... Nossa! Dois lugares... Meu... O negócio começou... Tipo, o nível acabou de aumentar, hein, mano. Tô lascado. Tô lascado. Nossa! Aí eu me lasquei, parça. Nu! Já era. Nossa, é tipo um DBZ V2, mano. Nossa, isso aqui deve ser muito so hard, velho. Tá bom, mano. Nossa, os personagens estão vindo com uns bagulho louco aqui. Rage. O que significa, mano? Um fogo. Mano, o que esse fogo significa, velho? Eu vou atualizar aqui já pra ela girar uma grana aqui pra nós. Eu vou tentar... Ruxar a Bulma aqui, mano. Mandar fazer uma grana boa pra nós, cara. Toda vez que vai jogar modo história, cara, ruxa a Bulma o mais rápido possível. Tá, 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 tá. Vamos lá, né, mano? Tá vindo aqui só os parcerovsk. Nossa senhora, ó. Que tá bonito esse mapa tá, hein, mano. Nu, velho, ó. Esse mar aqui, parado. Nossa, mano, tá muito bonito esse mundo, cara. Coloração, o jeito que eles fizeram o negócio tá muito bonito, velho. Tipo, mano, sem palavras, velho. Show, show demais. Eu já vou dar uns upgrade brabo aqui. Aí, na próxima, a gente já coloca o Genus. Tem que colocar, né, mano? Não tem o que fazer. Bom, só não entendi esse fogo, né, mano? Tipo, faz tempo que eu não jogo All Star, então, tipo, pode ser que signifique alguma coisa, né? Não vamos descartar esse fato. Tipo, isso já pode ter vindo de antes. E eu que talvez não saiba. Vamos lá. Vamos colocar aqui. 750. Esse daqui, eu acho que ele tanca de boa. Tá suave. Ué? Por que ele parou de atacar, mano? Ué? Por que ele parou de atacar? Ué, qual foi a brisa, mano? Não entendi. Por que ele parou de atacar, mano? Ué, ele não quis atacar os caras, não, velho. O que aconteceu, mano? Cara, eu não tô entendendo esses malucos, velho. Mano, que merda é essa, velho? Precisa atualizar a Bulma. Mas também precisa atualizar o todo. Tá, tem o Genos também. Aumenta... Aqui aumenta 670. Não, eu vou aumentar o Gen... O... O todo, mano. Nossa, olha o range. No, brabo demais, velho. E deixa pegando o fogo. Tá, já... Mala aqui. Ah, e aqui já congela. Nice. Beleza. Todo... Todo aqui já faz o trabalho... O trabalho chato, meu parceiro. Todo aqui já faz a mágica. Nossa, ele tem um rangezão, né, mano? Agora eu fico mais tranquilo. Nossa, olha como tá bonito o ataque dele. Tá, vamos pra Bulminha. A gente coloca mais aqui. Vou dar up num. Não, vou dar up... Vou colocar mais outro. Bom que não passa ninguém daí, mano. Nossa, como tá bonito o ataque dele, velho. Nossa. O gelo tá bem mais bonito, velho. Além de que ele tá dando 3k e pouco de damage, né, velho. Essa coisa é chique, hein. Tá, continua aumentando a Bulma aqui. Cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Então vamos colocar o Zervin. Nossa, não vai passar nada aqui, hein, mano. Paredão, hein, parça. Eu só não tiro esse todo aqui porque vai ser dinheiro jogado fora, mano. Quanto que a Bulma vai dar pra gente? Tá, beleza. Vou dar um xinzoo aqui, mano. Ah, eles diminuíram o tamanho do negócio. Vou ter que te dar uma ajudada aqui, hein, mano. Nossa senhora, calma. Beleza. Tá, tá funcionando ainda, o Erwin? Eu acho que tá, velho. Caramba, o negócio tá ficando é louco. Ué? Eu usei o errado? Não tá funcionando? Nossa, daqui a pouco vai virar informação demais aqui, mano. Nossa senhora. Os ataques parecem ficaram muito mais bonitos. Tá, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá. Vou esperar limpar essa wave, mano. Ah, o bicho passou. Perdi. Nossa, mano. What, velho? Mano, o negócio tá muito forte, cara. Nossa, eu vou clicar em repetir aqui. Mano, eu não sei o que eu vou fazer, família. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Bom, vamos tentar descobrir um método pra passar isso daqui. É, mano, eu tô aqui pra poder dizer pra vocês a real, tá ligado? Eu não vou ficar mentindo, não. Bom, eu não sei se sou eu que sou um péssimo. Eu não sei se talvez eu tô montando o time errado. Então, até peço a ajuda de vocês, né, mano? Se vocês puderem me ajudar aí, né? Porque, como eu posso explicar, velho? Eu não tô conseguindo passar o modo história. Talvez a gente precise dos personagens novos, né, mano? Tá bem difícil, tipo assim, até porque é uma coisa nova. Estado de dupla. Estado de dupla. Tá vindo, tipo, dois caminhos, tá ligado? Então, mano, a gente fica meio, né? Ó, tem uns personagens... Nossa, tem uns personagens aqui que eu não conheço. Ai, eu não tenho esmeraldinho. Tem os zênitos. Nossa, tem uns bichos da hora, hein, mano? Bom, mas eu não sei se eu tenho que pegar os personagens novos, como é que funciona. Mas da forma que eu estava tentando com esse time, cara, eu não consegui. Eu lembro que eu tinha o Gil da Mesh, mas eu não sei o que eu fiz com ele, cara. É, obviamente que a gente precisa dos personagens com mais dano, né? Então, tipo assim... Ah, eu posso montar vários times. Ah, que legal. Então, tipo assim, eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa, se eu tô fazendo a coisa errada. Se eu tô com o time legal, se eu não tô. Eu lembro que antes, tipo assim, eu passava tranquilamente do jeito que tava, né? Mas agora eu tô vendo que não. Talvez eu bolar uma estratégia melhor, alguma coisa do gênero. Mano, não sei. Não consegui passar. E, cara, achei bem difícil. Mas como eu tô falando pra vocês, eu acredito que o problema seja eu, né, mano? Vocês vão falar. Eu acredito que o problema é eu, na real. Mas isso daí a gente contorna, mano. Eu vou dar, sei lá, dar uma farmada. Ver alguma coisa pra fazer. Tipo, né, mano? Não tem muito que a gente possa fazer, na real. Eu tinha que farmar. Ah, que volta pro mundo 1. Eu não tinha visto isso, mano. Bom, mas... Eu acho que tem como, tipo, a gente, sei lá, talvez passar. Talvez falta um pouco de experiência aí. Não sei, não sei. Mas eu achei bem difícil. Talvez em dupla, né? A gente passe. O problema é que eu não tenho nenhuma dupla, né? Bom, eu posso talvez chamar uma dupla. Tentar passar sozinho. Eu sempre gostava de trazer esse feedback passando sozinho, né, mano? Mas, né? Negócio hard pra caramba. Não consegui. Até tentei. Eu acho que aquele que eu joguei com vocês foi o melhor. Eu até troquei aqui, ó. Pra tentar pegar um time legal. Mas eu não sei se o ataque do Genos tá ruim. Será melhor eu colocar em outro. Se, tipo assim, se o todo... Enfim. A minha estratégia não tá boa, né, mano? Como eu falei pra vocês. Eu preciso voltar aí a jogar o rolezinho. Fazer tudo bonitinho. Mas, family, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, mano. Não se esquece de deixar aquele like. Tamo junto. E... Tchau.